Votação nominal Os parlamentares convocam os seus colegas para estarem em plenário uma vez que o coro ainda é pequeno, 83 deputados só até o momento votaram continuam em obstrução partidos de oposição, PSDB, Democratas, o Bloco PV, PPS e também o PSOL ...o mandato do ex-governador Jacques Solago acusado de prática de corrupção eleitoral Os atos que o ex-governador praticou foi participar de um aniversário na cidade de Codó quando nem candidato era e participou na cidade de Pinheiro de uma atividade com 50 pessoas no mês de março antes do período eleitoral mesmo assim o TSE caçou o Jackson por 4 a 3 A atual governadora, senhora Rosiana, responde um processo também por abuso de poder econômico e político com provas fartas de distribuição de convênios no período vedado para prefeituras aliadas Nós já estamos chegando no final de 2012 O processo está pronto para ser votado O relator abriu vistas para o Ministério Público Eleitoral E o Procurador-Geral da República, Roberto Gugel, pediu o processo O processo está com o processo nas mãos já há alguns dias O meu apelo dessa tribuna, por uma questão de justiça é que o Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Gugel devolva o processo de cassação da governadora do Maranhão para que esse processo seja apreciado pelo plenário do Superior Tribunal Eleitoral Não sei os motivos do Procurador-Geral ter ficado com o processo ao invés de ter ido para a Vice-Procuradora que funciona de forma mais continuada nas sessões do TSE Em todo caso, como ele tem competência também nós pedimos aqui que o Procurador-Geral da República Dr. Roberto Gugel devolva o processo com o parecer seja ele qual seja, para que o Tribunal Supereleitoral possa apreciar o processo de cassação da governadora Rosiana Sarney Nós estamos num momento na vida nacional de luta e de clamor da sociedade por ética na política Tem a CPI do Cachoeira Seu Cachoeira está preso Demóstenes foi cassado O Supremo julga a ação... Julga a ação penal 470 E nós, portanto, queremos que o Procurador-Geral da República devolva esse processo de cassação da governadora do Maranhão para que o TSE se manifeste Porque soa muito estranho que um processo pronto para ser votado recheado de provas de abuso de poder econômico de abuso de poder político não seja submetido à votação final do Tribunal Superior Eleitoral Fica aqui, portanto, meu pedido meu apelo para que o Procurador-Geral da República diligente como é responsável como é com tanta sede e moralidade devolva o processo da cassação da governadora do Maranhão Cego